Ande se prega, prega, o dono do meu coração Ele é o rei, ande se prega, prega O seu destaque dá essa mão Ele é o dono, ande se prega, prega O seu destaque dá essa mão Ele é o dono, ande se prega, prega, prega O seu destaque dá essa mão Ele é o dono, ande se prega, prega, prega Vai! E aí